Tenório, o que significa isso? Aí eu posso explicar. Esse é o Marcelo, mãe. Eu sei muito bem quem ele é. É o amigo de quem eu tanto falei, que na verdade eu descobri que também é meu irmão. Meio irmão, né? Claro, meio irmão. É um prazer finalmente te conhecer, Dona Maria. Ela não tava esperando a visita. É, mas também quem é que podia imaginar uma visita dessa, né? É que foi de repente. Eu quero vir pra cá tem muito tempo já. Só dessa vez que meu pai desse... O nosso pai, né? Insistiu que agora era a hora. E cá estou eu. Que bom que você veio. É, e que pena que você vai embora, né? Mas já tá na hora de você tocar sua vida lá em São Paulo, na Guta. Eu não tô com pressa de ir embora, não. Ah, mas o piloto tá. O Alcides tá lá segurando o piloto na pista pra você. Zé, você... Fala com o Alcides pra ele mandar o piloto embora? Não, 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 não. Acho que eu mudei de ideia. Não acredito. Mano, não acredito que ele trouxe o filho da outra pra dentro de casa. Ai, que descaramento tenório. E os dois... Os dois ainda me entram aqui com aquela cara lavada como se não fosse nada. E eu... E eu... Com que cara? Ai, minha Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora, o que uma mulher tem que fazer numa hora dessa? E aí, Dona Mariana? Tá animada? E aí, família? Preparados pra conhecer o paraíso? Ai, de agora, eu nunca vi de tamanha beleza. Você não viu nada ainda, Zaqueu. É tanto bicho, cara. Tanta espécie diferente. A natureza aqui é sublime mesmo. Agora eu entendi por que que Sam Jove abriu mão da realeza. Pô, tu não viu nada ainda. Isso aqui é uma beleza. Isso aqui é um espetáculo. Falei que você não ia acreditar. Fico só imaginando a cara dos meus irmãos. Chegando aqui e vendo isso tudo. Mas antes de pensar em trazer seus irmãos aqui, a gente tem que pensar na minha mãe, né? Guto, agora que eu tô aqui é questão de tempo. Ela aceita a nossa família. Ô, Maria, você também tem que entender o lado dele. Eu já entendi, entendeu? Pior é que eu já entendi tudo. O Marcelo vem na frente, abre a porteira, aí vem o segundo, depois vem o terceiro. Aí quando eu der por mim, a outra tá aqui, ó. Zambando na minha frente. Você acha que eu ia ser maluco trazer ela pra cá? Ah, você ia se arrepender pro resto da vida se você trouxesse. O que se eu trouxesse, o que você ia fazer? Eu? Não ia fazer nada. Não. As piranha, né? Que ia ter um banquetão pra se fartar. Então você tá pensando no quê? O tempo que eu perdi. Tentando fugir de você. Nunca vi dois irmãos tão grudados. Hã? Eu acho que eu vi bem o âmbito de um dourado aqui agora. Assista hoje ao capítulo inédito.